Galera, aqui é o seguinte, eu fui fazer um serviço ali, os marretinhos aqui, ó, certo? Já tô cansada de tá colocando o prego aqui, ó, tá colocando o prego nessas extremidades. Toda vez que o cabo sai, eu coloco o prego aqui, mas não tá mais segurando. Agora na cabeça, pessoal, veio uma ideia genial, e sim, essa não vai mais me dar problema, não vai mais me dar dor de cabeça. Vou tá mostrando pra vocês o que eu vou tá fazendo, pessoal, pra solucionar meu problema agora já, sem demora. Olha aqui, pessoal, vou pegar minha farafizadeira e vou tá... Essa ideia aqui, genial, pessoal, nunca mais eu vou passar... Feito esse buraquinho aqui, pessoal, eu vou pegar esse ferrinho aqui, ó, vou pegar esse ferrinho aqui, eu vou pôr aqui, ó, certo? E vou, pessoal, amassar ele. Ó, isso aqui já é obra de arte da Pereirão Construções, esse martelo aqui, todo mundo conhece a história dele, né, pessoal? Então, agora chegou a ver da marretinha, ó, aqui, ó, eu vou amassar ele aqui, ó. Cês tão vendo o que eu fiz, pessoal? Agora, gente, eu vou fazer, sabe o quê? Vou dar uns pontos de solda aqui, ó, vou pontear na solda aqui, do lado e do outro, e nunca mais eu vou ter problema com essa marretinha de tá saindo. Então, aí, gente, de tanto que eu coloco aqui, ó, foca aqui, ó, de tanto que eu coloco o prego aí, ó, já tá desse jeito, dessa forma. Mas assim, pessoal, eu soldando isso aqui, atravessado aqui, nunca mais vou ter problema com a minha marretinha, assim como eu não tive mais problema com o meu martelo, ó, tem até um pé de Pereirão, esse aqui, ó, eu coloquei o cabo, soldei, fez um serviço bem resistente e não tive mais problema. É isso aí, são as dicas da Pereirão Constituições. Sede pra lá.